Segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganha menos do que R$3.500 por mês. Você se identifica? Se você respondeu que sim e estiverem conformados com a sua situação, tem um convite pra você. No primeiro link da descrição, você vai descobrir como eu fiz pra sair desses 50,7%. Só clicar nele. Os iniciantes. Bom, hoje vamos conversar com o Leandro Hassum, né? Exatamente. Pô, obrigado demais mais uma vez, cara, por vir aí. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, assim, porra. O podcast mais foda de todos, sem brincadeira. Obrigado, cara. Muito incrível, sou muito feliz. Valeu mesmo, bravo demais. Caraca, meu irmão, gostei aí do braçando, botou o nome da minha filhota ali, pô, tirando onda. Maneiro, maneiro. A penteleira branca aqui no peito. Anemizada, mas tá maneiro, irmão. Tá astral. Porra, tô com o dedão, meu irmão. Isso é mal pra caceta. Mal pra cacete. Eu ia falar, porra, cara, agora que tu tá magro, tu perdeu a graça. Porra, cara, não ouvi isso ainda. Tem sete anos, é a primeira pessoa que me fala essa parada. E é sempre o gordo que fala. Isso aqui é interessante. É um bando de gordos invejosos, sabe o que eu tenho? Pois é, cara. Pois é, pois é. Ah, cara, mas isso aí realmente era o bordão que inventaram pra mim, né? E durante o início do meu processo de emagrecimento, eu vou te falar que isso batia pra caralho mesmo. Doía. É mesmo? Ah, dói, né, velho? Tu faz uma parada pra tua saúde, pra tu ficar bem. E todo mundo para você na rua. Em vez de falar assim, cara, pô, parabéns pela atitude, parabéns pela iniciativa de estar cuidando da tua saúde. E o cara fala assim, pô, tu perdeu a graça. O cara, os caras falavam pra tu, falavam essa porra pra tu, na tua cara? Falavam e falam, até hoje. É, cara, eu já passei cada situação, meu irmão. Uma vez eu tava vindo do Rio Grande do Sul, tinha ido fazer um show, e aí, porra, seis horas da manhã era o voo de volta, sabe, pro Rio, ainda tava morando no Brasil, e aí eu passando na mala, naquele detentor, no scanner, né, do aeroporto, seis horas da manhã, um som do caralho, porra, cansado, não sei o quê. Aí veio uma senhora, assim, e eu já tava ouvindo essa história do, porra, emagreceu perdeu a graça, porra, ficou feio pra caralho, o raço ficou horroroso, magro, tá acabado, não sei o quê. Caralho. Eu tava passando, porra, direto, meu irmão, direto. Era muita porrada. Aí a mala passando, aí uma senhorinha, olha a senhora e fala assim, bagulho, vem cá, tu não é aquele Leandro Rassum? Aí eu falei assim, sou essa senhora, bata feio, hein? Eu falei, a senhora, vá tomar, meu irmão, seis horas da manhã no aeroporto, eu fui grosso pra caralho, eu falei, vá, toma, a senhora é acabada, uma velha de merda, mas aí a gente falou um monte de merda pra velha. E aí, lógico que assim, a gente que é conhecido, né, que é tal formador de opinião, eu que fui o errado da história, né, todo mundo depois, quem ouviu, falou assim, porra, Rassum foi grosso, Rassum foi grosso, mas é porque as pessoas não sabem no limite que eu já tava, de ficar ouvindo isso, de ficar ouvindo isso. Aí, cara, quando eu comecei a terapia, a minha terapia, essa era uma das questões que eu tratava com ela, ela virou pra mim e falou assim, caramba, você é uma pessoa pública, você não conhece as pessoas, mas as pessoas têm intimidade com você pra falar isso. Isso, pra mim, foi um puta farol na minha cabeça, de saber que as pessoas, elas acham que ainda tem uma tela na frente, assim, e que elas podem falar, tipo, cara, aquele filme teu é ruim, ou então, porra, não gosto do que você faz, já achei que você ficou feio, você perdeu a graça. Então, essa autossabotagem é um grande perigo, então por isso que tem muita gente que emagrece, faz a bariátrica, daqui a pouco você encontra a pessoa que tá gorda. Tem uns que eu brinco até, que me param assim, aí, nós somos irmãos de grampo, hein? Eu falo, é, mas o teu deu merda, hein? Porque o cara tá gordo de novo, ele fala, mas é, engordei pra caralho. Tem histórias de pessoas que bebem uma lata de leite condensado. Já ouvi essas histórias, meu. O que é foda, você passa com um processo todo difícil pra caralho e você jogar fora o processo é foda, né? Não, e não é só jogar fora, você diminuiu o seu estômago, ou seja, você tá botando coisa demais, você tá inflando uma coisa que já não cabe mais. Então, você, pelo contrário, você tem o risco de piorar a sua saúde. Pode crer. Piorar a sua qualidade de vida, né? De estar sempre... Desenvolver uma úlcera... Desculpa quem tá comendo, tá vomitando, quando come demais, passando mal, olha o cacete a quatro. Quando, na verdade, você pode ter uma vida bacana. Não tô dizendo que eu não erro, não. Erro pra cacete, de vez em quando. O que eu digo assim, você que operou agora, irmão, quer uma dica? Vai experimentar uma coisa nova, experimenta perto do banheiro de casa. Porque pode ser que tu fale assim, irmão, preciso ir agora. E aí, é barra pesada. Pode crer. É ladeira abaixo. Aí, é aquela meia hora de... Eita, papai! Eita! Tu, porra, tu bota pra fora aquele mirabel que tu comeu na quarta série. Tu não tá entendendo, Mati. Será que eu vou assim, irmão, essa parada não é que o meu negócio é sério. O que é isso, bicho? É bizarro. É uma coisa que ninguém sabe que te ama. Meu irmão, é uma coisa de louco. Mirabel tu ressuscitou, cara. Gostei demais. Mostrei a idade agora, né? Mostrei a idade. Mostrei que o mirabel é a idade. Vai com aqueles quadradinhos assim, né? Eu levava quatro daquele, não levava o pack, né? Mas, volto a dizer, ou acompanha... Pô, não tô vendo teu rosto direito, que eu vou botar mais baixo aqui, porra. Olha, esse belíssimo rosto. Essa barba, esse cabelo moicano. Bicho, é mentiroso, né? Não, mas é falta de educação, porra. Eu vou botar essa porra aqui na cara aqui, porra. É foda. Aí, assim, então tem muita gente que tem que entender que a gente tem uma alteração de várias coisas. E o psicólogo é fundamental pra ajudar você a sair desse momento. e a entender os seus limites e entender as merdas que vão acontecer nesse processo. Que vão acontecer merdas, mas saiba que você vai estar com saúde. Tu fez um ciclo de testosterona? Faço, até hoje. É? Vira o super-homem mesmo? Ô, meu irmão. Tu se sente o super-homem? Marreta. É? É uma marreta, é uma marreta. Isso também é uma coisa muito interessante que acontece, essa qualidade... Porra, bicho, quantos quilos você tem? Você fala ou... Tenho 105 por aí. Ah, então é 109, 110, porque todo gordo mente. Então é o seguinte, deixa eu te falar... Pior que é 105. Porra, meu irmão. Trepar em pé é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não sabia o que era isso. Porque gordo trepando em pé, irmão, a coluna vai pra porra. É, é. Porque tu tem que dar aquela empenada aqui. Trepar no boxe. Porra, é sensacional quando você consegue amarrar o cadastro pra gordo, meu irmão. Tem que amarrar rápido, senão tu tem um derrame. O sangue vai pra cabeça, tu explode. É por isso que eu só uso chinelo. Ou então você pode olhar cadastro de gordo. Se ele vier de tênis, cadastro tá sempre do lado. Parece um embrulho, né? É. Porque ele não chega assim nem fudendo. Cruzar a perna. Gordo não cruza a perna. Você tá entendendo? Se cruzar, esmagar as coisas. É sem debaixo com você que é gordo, tá, meu amigo? Eu só tô falando assim que são coisas que é verdade. Mas é verdade. Eu sou gordo, eu posso falar. É, beijo ou fode, né? É mata burrão, né? Eu beijo ou pau sai. É, beijo ou fode que não existe é gordo de pau grande. É uma gangorrinha. Gordo de pau grande não existe. Nem adianta mentir. Não existe. É que nem um unicórnio. Se encontrar um gordo de pau grande, faça um pedido. Cuidado com esse pedido. Faça um pedido. Olha pra rola e fala assim, rola grande do unicórnio. Eu gostaria de ganhar no MHC. Entrega dois iFoods de graça agora. Não, eu não quero esse salsichão, não. Gordo de pau grande é mentira. A única coisa que acontece é que a gente consegue ver. Depois que emagrece, né? Desse ângulo. Assim. É, eu confesso que eu consigo ver. Dá aquela encolidinha, né, irmão? Dá aquela encolidinha na barriga. É, dá uma... Não, e quando ele tá animado, tu vê a ponta da cabeça. Parece a ponta do Monte Everest que saiu por cima das nuvens, não é? Aquela coisa. Se pintar uma berola na tua barriga de nuvem, parece a Monte Everest, aquela cabeça de pau aparecendo assim. Tão vontade de botar a bandeira, né, do Brasil. Ah, chegamos ao pio. Que visão merda que você tá agora tendo, hein, assistindo isso aqui. Caralho, muito foda. Faz isso que é maneiro. Faz uma tatuagem de nuvem aqui na barriga. E aí quando tu ficar animadão, fica aquele ponta do Everest. Que a única coisa que eu acho que Deus fez errado... Não, o pau não trouxe... Eu não tenho implicância com o pau. Se fosse só o pau, eu acho que até eu pegava. Mas é que o saco é que é feio, né? O saco... E o feio também? Depende, de mesma maneira. Depois eu te mostro. Mas eu te falo uma parada. Saco é a total falta de paciência que Deus teve com o homem. Por quê? Porque, vê, mulher é linda, mulher é perfeita e tudo mais. Parece que terminou uma bexiga, não fechou. Não tem como é que a gente fecha esse ser humano aqui. Dá um nó, deixa essa parada... O saco é o Benjamin Burton. Ele já nasce velho. Repara. Ele já nasce com ruga. Não existe botox pra saco. É verdade. Cirurgia reparadora dos grandes lábios. Existe. Agora, a gente é reparadora para um saco liso. Até que você encontra um saco liso, imagina aquele saco brilhoso, assim. Uma coisa estranhíssima. Parece que o cara tá com uma cachumba. Parece que a mídala do cara desceu. É um troço estranho. O saco parece uma batalha. Já viu o filme? E com a idade, o saco, ele vai brincando de quem chega no chão primeiro. Repara. Uma bola tá pra cá. De outra disputa pra descer. É um troço muito triste. Se tiver sem cueca, ele cola na coxa. Tem que dar aquela arrumada. Tem um filme, cara, que tem o... O saco tá alto nível aqui. O Hugh Jackman. E ele tem um saco no pescoço. Porra, vi, vi. O filme é uma merda, mas eu já vi. Já vi. É escroto pra cacete aquilo. É escroto pra caralho. Mas antigamente o Garganta Profunda, né? Que a moça tinha pepeca na goleira. É mais ou menos a mesma vibe, né? É a mesma vibe. Só que uma tá pro lado de fora, né? Eu posso só não passar. Se você se fudeu lá atrás, você tem que aprender com o que você se fudeu lá atrás e ajudar quem tá começando agora e saber que aquela pessoa não pode... Não precisa passar pelo que você passou. Se você tem o poder de falar assim... Já várias vezes eu vi as senhoras de idade fazendo participação e falava... A cena dela não vai rodar hoje. Que tá faltando meia hora pra acabar. Ainda falta mais dessa cena. Falava, senhora, pode trocar de roupa. Pede o carro pra senhora que a senhora não vai fumar hoje, não. Tá? Pode ir embora. A produção... Não, peraí. Vai que... Não vai que não. Uma senhora. Eu lembro dessa senhora porque ela morava em Niterói. Ia pegar duas conduções. Ela vai pegar duas conduções, velho. É uma senhora. E ela não vai rodar. Pra que segurar? É porque... Principalmente na televisão, tem a síndrome de Calcutá. Não sei se vocês conhecem a síndrome de Calcutá. É em Calcutá. No meu cu não tá. Vou colocar no cu do outro. Então é isso, assim. O produtor, ele quer tirar do cu dele. Então ele chama o elenco. Todo mundo às seis horas da manhã. Precisa o diretor Estrela falar, tipo... Quero fazer a cena doze que ia ser no final do dia. O elenco tá lá. Por quê? Pô, mas cadê o elenco que tava aqui? Não, eu trouxe o elenco. No meu cu não tá mais. Em Calcutá. Tá no cu de fulano de tal. É isso. É isso. É o síndrome de Calcutá. Pode crer. E assim, eu... Comigo isso não acontece. Comigo é... Tipo assim, às vezes eu sou chato. Às vezes entra gente nova na equipe que não sabe como eu trabalho. E que eu sou desse jeito. E que a primeira coisa que eu falo é... Ó, deixa eu tentar conversar com você. Não me chama antes da hora. Não me deixa esperando à toa. Se for um problema, me comunica. Tipo, ó... Você vai ter que esperar duas horas paradas porque deu uma merda. Não sei o que. Se eu estiver perto da minha casa, me libera pra eu ir na minha casa. Ou no meu hotel, ou numa parte do hotel que eu tiver. Vai lá dar uma descansada. Porque é isso. Assim, eu tô em 98% das cenas do filme. Qualquer meia hora de descanso pra mim é fundamental. Pra que eu esteja bem. Agora você me deixa três horas esperando sem me explicar o motivo. Eu vou entrar em cena puto. Me sentindo desrespeitado. E seja eu, seja quem for, eu lembro. E eu digo isso aqui. Atores, sejam profissionais pra que possam cobrar o profissionalismo de todo mundo. É assim que tem que ser. É assim que a coisa funciona. É assim que a gente vai se tornar uma indústria. Pode crer. Não é com, desculpe o termo, que eu sei que não é politicamente correto, mas assim, viadagem no pior sentido da palavra. Viadagem que eu digo é frescura. É esse tipo de comportamento de tipo, ah, eu preciso chamar atenção pra mostrar que eu, ah, fulano de tal, se não fizer do jeito que ele faz, não botar o sapato do jeito que ele gosta, ele dá um escândalo. Não. Seja foda em frente à câmera, que é onde você tem que mostrar serviço. Seja foda pro seu público, que te colocou nesse lugar. E só te colocou lá porque você era humilde, porque você era foda, porque você era profissional. É, acho que imagina que tem certas pessoas que acabam entrando num lugar de destaque, né? Eles acham que eles têm que se portar como alguém que está num lugar de destaque pra que as pessoas respeitem eles. Isso virar um bochicho também. Já trabalhou com fulano? Cara, fulano é foda. Como eu sou fulano foda, que assim, já trabalhou com rastro. Pois sim, porque é quase do lado da minha casa, tem um campo de golfe que eu também jogo golfe. Então, assim, em frente à minha casa tem um campo de golfe. É recente também esse negócio do golfe, não? Também tem três anos que eu jogo. Você já fechou algum negócio num campo de golfe? Não, nunca fechou. Não, mas eu sei. Já me falaram, meu professor falava assim, o melhor lugar pra fechar negócio é em campo de golfe. Eu falei assim, pô, irmão, o meu negócio não fecha. Não dá pra contar piada ali. Não, imagina. A piada sou eu jogando golfe. Não é assim, mas nunca fechei business. Nunca encontrei com o Trump, assim, num campo de golfe. Eu jogaria um taco nos cornos dele na hora. Mas tu é nerd dessas paradas? Tu vai pesquisar quais são os tacos e os tipos, como que bate? Quer falar sobre isso? Bora. Eu entro pro esporte pra comprar os equipamentos. Ó, ele tá rindo lá. O meu assessor tá rindo ali. O seguinte, mostra ele rapidinho ali. Dá uma panela, mostra ele. Ele tá debochando que é o seguinte, você é meu irmão há mais de 30 anos. A gente é amigo desde o colégio, né? A gente fazia meinha, essas paradas. E o... Esplanou, esplanou. Era Passivona do Grajaú. Aí o Grajaú... Brincando. Esse é o meu irmão mesmo. A minha família é ele. E eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer aula de golfe, os meus tacos são iguais os do Tiger Woods. A bola é que o Tiger Woods... Minha bolsa de taco é de eu chegar no campo de golfe, o cara fala assim, vou jogar com esse cara não, porque esse cara é foda. E eu sou uma merda. Mas o meu negócio é o equipamento. A minha prancha de stand-up paddle é a prancha foda, com a aerodinâmica feita na Califórnia, pelo cara que faz as pranchas do K, do K, do K. E porra... E aí, survo bem? Não. Pego o Rattleside e foda-se. Mas o negócio é botar o long, é botar o equipamento, botar aquele bonézinho que tem aquela parada aqui. É, irmão. A aula de tênis, eu boto aquela punheteira aqui, eu boto aquela punheteira daqui. De cachim confortável. Porra, meu irmão. Eu sou totalmente... Pesquiso o melhor taco, pesquiso a porra... É, eu sou esse cara aí. Eu gosto dos acessórios. Aí jogo, jogo, deu merda, paro. Agora eu tô jogando beach tennis. É a minha raquete, irmão? Melhor raquete. Joga sozinho. Eu posso deixar ela lá, joga melhor do que eu sou de ver. Não é sacanagem não. Eu sou uma merda, mas eu me jogo no chão, faço uns cassel do caralho. Jogo porra nenhuma. E tem sempre uma moça jogando no grito que faz assim, ó. Pá, pô. A mulher nem sua. E eu tô todo cagado, todo lambuzado. No dia seguinte, tô na base do Dockflex. Todo escaralhado, mas... Mas eu gosto do aparato, irmão. Eu gosto. Porra. Toda vez que eu troco de carro, eu compro o tapete que tem a borda. Tu tem um Tesla, não? Eu quero saber isso. Ah, bom. Você tem bom gosto, cara. Parabéns, parabéns. Qual é o S? Eu tenho o Y. O Y. O S é o de entrada, que é o sedanzinho. Aham. Aí o meu é o hatchback, que é o Y. Aí depois vem o X, que é aquele que abre a asa de borboleta. Ah, pode crer, pode crer, pode crer. E é muito foda mesmo um Tesla? Se eu puder, eu nunca mais troco de carro. Dá pra dirigir sozinho? Se fosse no Brasil, então, com a gasolina A7, meia a pena. É. É um carro pra cidade, não é um carro pra você fazer grandes viagens, porque realmente, assim, você tem que... O que é legal é que é um computador. Não tem tela, não tem porno, não tem painel. É tudo um computador. É um gigante, um iPad aqui. Pode crer. Então tem muitos carros. Tem aquele... Sabe aquele pequenininho, o Smart? Tem elétrico também. Agora também já tem o Cinquecento elétrico também. Tem alguns carros já. A Ferrari ia lançar um elétrico deles, SUV, que eu ouvi dizer. Interessante. É, a Ferrari. Interessante. Uma Ferrari, o SUV, nem sei se... Com barulho. Você programa o barulho, pra botar o barulho. Caralho. O meu carro também, você pode botar barulho, se você quiser. É? Com computador, é. E fica legal isso? Não, é escuro pra caralho. Você não usa a metade. É igual o celular, que vem com aquela porrada de coisa, você não usa um décimo daquela merda que tem no celular, né? Mas fala assim, parece que tu vai fazer um longa-metragem com o teu celular, né? Na verdade, assim... Quantos pixels? Não, não quero essa porra. É, não. A lente, quantas porras? Eu não quero. Cara, outra é mais foda. Parece que tu grava coisas incríveis pro National Geographic, né? Mas não. É pra tirar uma foto de selfie que tu acordando meio merda. Pô, do pau, assim, pra matar. Tem o Santa Grande Angular, que aí dá aquela impressão. Um monte de Everest. Voltamos a um monte de Everest. Mas não, assim, o Tesla é um puta carro, cara. É um puta carro. Ele gosta muito de carro, ele gosta de velocidade, ele diz que é carro de brinquedo. Porra, mas eu não acho. O que é essa? Ele diz que é carrapilha, sabe que tua carrapilha? Não tá errado, não dá. Não tá errado, mas, pô, velho, é muito foda, é muito foda. Tu mete as paradas, o meu faz barulho de peito, tu troca a buzina por peito, lá com o karate. É só que tu não usa, porra. Tem um joguinho que dá pra jogar no volante ali, né? Tem um joguinho, tem uma porrada. Salve, salve, galera do Floor. Por alguém? Aqui quem fala é o Mistério, o Ministério da Prosa Podcast, e você está fazendo uma pergunta pra vocês presentes aí hoje. O que vocês acham da pessoa que entra dentro do mercado, solta uma bufa, parece que cagou o porro no setor de bebidas, por exemplo, e sai fora? Caraca, tu tava no mesmo mercado que eu? Não, sacanagem essa parte. Nem entendi nada que ele falou, mas beleza. Não, é porque ele fez o Silvio Santos. Eu acho interessante que todo mundo imite o Silvio Santos, irmão. Todo mundo. Imite o Silvio Santos aí, monarcão. Não, todo mundo menos eu. Não, eu tenho um amigo meu que imita mal pra caralho o Silvio Santos, e aí a gente fica sacanagem e fala assim, cara, a sua é a pior imitação do Silvio Santos, porque ele não faz o menor esforço, ele faz de propósito, já virou piada. É o Fernando Caruso, ele fazia, ahai, tá ruim, não, tá igualzinho, aí virou uma piada na época. Porque era o mesmo, ahai, vai, vai, brincar de quê? Ô, como é que era? Quem quer dinheiro? Mas não tá imitando. Não, tô imitando. Tá só falando quem quer dinheiro. É, eu imitava, tá imitando o Silvio Santos, mas porra, todo mundo imita o Silvio Santos. Quem sabe em breve eu não vou estar imitando o Silvio Santos. Fica um mistério aí, depois eu conto. Eita, olha lá. Salve, salve família, tudo bom? Vai um churrasco gaúcho aí, tá quase pronto. Ó, Leandro, é o seguinte, tô sabendo que tu tem os contatos com o meu meu voto favorito e eu sou a rouba Fran Conch, mas as pessoas próximas de mim me chamam de deixei ruim, tu acredita? Queria ver se tu consegue um áudio do grupo falando que a Fran não é tão ruim assim, a Fran é boa. Com o maior prazer. Olha vocês que, cadê a minha câmera? Aquela ali, a câmera do grupo é esta. Deixa eu falar uma coisa, vocês que estão xingando a Fran, dizendo que ela é bichinho ruim, ela não é nada de bichinho ruim, não me irritem que eu vou comer os minions até a casa de vocês e dou um raio congelante na cara de todos. Raio congelante, clássico. Raio congelante. O momento que eu fazia é porque eu falava assim, barata, bicho é um bicho escroto, é a questão de eu ter medo de barata, eu tenho medo de qualquer inseto, até de borboleta, assim. Mas barata, ela não tem plano de voo, ela quer ir daqui pra lá, ela não traça uma reta. Não, ela vai em cima de todo mundo aqui até chegar aqui, ela pega o caminho mais escroto e a gente fica meio perdido. Ela não é aerodinâmica, ela é escrota, ela sai voando tanta escaralhada. Porra, meu irmão, aí é foda, porque tu fica perdidão, eu odeio barata. E a parada de casa de praia era uma brincadeira que eu tinha no meu show, que eu falava assim, cara, pobre, casa de praia de pobre, isso até rendeu, inclusive, foi um dos motos pro Paulo Corsini escrever Os Farofeiros, que o Manfrini faz, foi vendo o meu show até que ele teve a ideia de fazer, que é assim, casa de praia de pobre, meu irmão, na verdade, é o refugio das merda que tu não quer mais na tua casa. Pensa bem, aquela prateleira que já foi de três parentes, fica faltando oito parafusos, aquela televisão merda de tubo. Eu tenho uma casa de praia, se a gente põe lá, não tem problema. Tu sai do conforto da tua casa pra dormir num lugar merda, que a fechadura não abre, tem lagartixa pra caralho, os sapos moram há mais tempo na casa do que você. Porra, tu tem que tomar banho de chinelo, porra. Tu fica brigando com a torneira pra não tomar choque. Porra, então tu sai do conforto pra ir pra merda, meu irmão. Aí tu vai ver o desfile de escola de samba, aquela televisão cheia de fantasma, tu não sabe que porra que tá passando. O futebol tem 45 jogadores. Igualzinho, assim mesmo. Sempre tem um colchonete em pé na sala pra receber as visitas e normalmente aquele colchonete merda que é aquele de plástico que sai colado, cheio de peixe desenhado, que sai colado nas tuas costas. Porra, aí tem aquele porra que não passa o protetor solar, aquele parede chega todo ardido, aí tem que ficar passando caladril, com aquele cheiro de caladril na casa inteira. Porra, cara, é uma merda. Porra, Buda. Tu faz aquele churrasco que entra a fumaça do caralho dentro de casa. O cara não se dá o trabalho de comprar uma toalha pro chão do banheiro, pega uma camisa velha, bota, tá escrito Brizola 82. Tu fala, porra, meu irmão, caralho. Aquele sabonete que ressecou, tá cheio de rachadura no meio. O sal empedrou, porque é perto da praia. Aí o sal da cozinha empedrou. Pô, sabe como é que é? Tá tudo vencido na geladeira, tem aquele óleo meio empenado, ainda é a lata do Lisa, que o cara fazia... Caralho. Não é aquele de plástico, é a lata, sabe qual é, bicho? Porra, é foda tu sai de um lugar maneiro que é a tua casa pra tu morar tipo num campo em merda. É tipo um campo em merda. Mas tá perto da praia. Tá perto da praia. Não, às vezes não tá. Às vezes tem que andar pra caralho na estrada de barro, a praia é cheia pra caralho, tu encontra aquele lugar meio merda, vem aquela onda, molha a canga toda, todo mundo cheio de farela. Cara, ele tá descrevendo maricá, ponta negra. É, saquarema. Saquarema. Saquarema, bicho. Porra, essa casa que eu tô falando deve ser saquarema. Aquele chão de lajota vermelha, se tu andar descalço, parece que teu pé tá gangrenando por baixo. Fica aquele pé porque alguém serou a perna. É verdade, tô ligado. Aí bota aqueles tapetes de palha escroto que pinica pra caralho que não tem como deitar na sala. Aquele sofá de bambu que não dá pra tu fuder a noite na escondeira. Porra, meu irmão. É ruim. É ruim, bora. Vai pra uma pousada, caralho. É muito melhor, né? Porra, não tem nem a bachinha pra levar a raba, meu irmão. É aquele vaso que é aquela bombinha que tu dá aquela cagada boa. Aí tu tem que esperar porque fica às vezes aquele... Sai da cabeça da tartaruca pra dar aquela olhada assim, ó. Aí tu tem que esperar encher de novo. Aí tu desiste, pega aquele balde que às vezes o cara já deixa o balde ali, ó, no banheiro pra tu ligar no chuveiro e encher o balde. Porra, meu irmão. É ruim pra caralho. E aí quando não tem gente pra caralho que foi todo mundo pra todo caso de prazo. Porra, meu irmão. Porra, e o banheiro é na sala? Tu tá dando aquela cagada barulhenta? Tu fica meio envergonhado? Tu fica se travando? Porra. Porque tu dá aquele... Aquela paletada bonita que se botar uma paleta toca até o brasileirinho? Porra, tu não pode dar aquela cagada pelado. Porque cagar pelado é a coisa mais bonita do mundo. É bom, é bom. Epa, porra. Eita. Agarra na cortina do box. Aliás, é a casa de pobre. É aquela cortina que molha o banheiro e tem que ter um rodo. Já tem um rodo no box. A cortina é uma desculpa. Tipo, caralho. É, exatamente. Aquela cortina merda, escrota, faltando uns quatro elos. É. Sempre, sempre. E cola quando você quer sair do bagulho. É uma merda. Cola tudo em você. Total. E aí, às vezes, teu amigo empresta a casa de praia dele e com a chave oxidou o miolo da fechadura e só ele consegue abrir porque tem um jeitinho. É. Porque a prata é oxidada. Então tem que... Às vezes tu chega na casa do gato e não consegue entrar. Puxa pra cima, puxa pra baixo. Não bota inteira. Porra. Tem aquele sapo que tá na sala. A noite tá jogando buraco e tá aquele sapo na sala assim. E não há coisa que você faça que o sapo saia dali porque o sapo ele tá mais tempo na casa do que você. Você fala, brother, quem são vocês? Vamos tomar no cu. Sai vocês. Tem barato, tem lagartixa, ventilador de teto com uma poeira do caralho. Liga aquele primo teu que tem uma bronquite e morre. Ah! Em dois minutos, ah! Leva o garoto com aerolinha, porra toda. É uma cagada, brother. É uma cagada. É, exatamente. Tem ninho de marimbondo. Será que é total isso que acontece com todo mundo? Todo mundo. Tem um ninho de marimbondo escroto que nasceu no canto. Ah, ah! Aí fica todo com medo. Aí tem aquele priminho merda que joga uma pedra forte e vem os marimbondos todos sem ter um parente escroto pra te fuder. Tem... Aí tem uma briga, aí o outro, a prima briga, aí não tem aquela briga na frente dos outros, sabe o que é pessoal que não respeita? Sai na porrada com aquela cara de cu meio constrangida. Caralho, essa briga aqui na frente, meu irmão. É igual peixe, né? Três dias, começa a feder se tu deixar do lado de fora. Visita é assim. Três dias já começa assim. Porra, o cara era maneiro pra caralho. Tô achando ele um escroto. Pô, chatão esse cara. Chato pra caralho. Porra, o cara reclama do barulho da televisão. O cara fala assim, porra, dá pra... Dá pra vocês falarem mais baixo aí na tua casa? Fala, não dá não, vai tomar no cu. Vai pro hotel, filha da puta. Não fode? Porra! Os caras vão pra tua casa e porra, dá aquela mijada, deixa. Porra! Eu conheço os caras. Aquele pingão, o marido que resseca, tu já fica putaço, né, mano? Esse cara é foda. E o cara que come, vai na tua casa, come, larga o prato assim, tá na tua casa, larga o prato lá assim, em cima da pia? E foda-se. E foda-se. Você que vai lavar essa porra. Aí ele fala assim, caraca, tá cheio de louça aqui, o cara fala, pô, pode querer esquecer, mas amanhã... Amanhã não chega nem fudendo, né? Nem fudendo.